Olá, esse é o projeto Agulha no Palheiro, em busca de candidatos novos por partidos limpos que nunca tiveram mandato, com propostas sérias para renovar e qualificar a Câmara Municipal de São Paulo. Hoje eu vou apresentar para vocês um candidato que eu apoio, Todd Tomorrow. Obrigado, hein? Eu que agradeço. Todd, é o seguinte, eu queria que você falasse uma coisa muito importante para que todo mundo entenda um papel simbólico fundamental da sua campanha. O Agulha no Palheiro tem como objetivo se contrapor a propostas e candidatos e políticos que representem o fundamentalismo extremista, de cunho religioso. Eu acho que a sua candidatura é um símbolo disso. Pode falar um pouco sobre isso para a gente? Então, aqui na cidade de São Paulo a gente tem ilhas de progressismo, mas daqui me parece que é meio que a base do reacionarismo nacional, de onde é disparado muita coisa. E a gente acredita justamente por isso, ser um território muito importante de disputa e para a gente se contrapor a essas bancadas, que eu chamo de bancada teocrática, nem bancada evangélica, em respeito à maioria evangélica que não gosta dessa associação com a política. Então, a gente colocou como tarefa mesmo essa disputa aqui na vereança, aqui na cidade de São Paulo, justamente por isso. E se você pegar dos 55 vereadores que estão com cadeiras na Câmara, você vai pegar um número bem grande, assim, de gente vinculada ou na esfera de influência desses reacionários, especialmente com cunho religioso. Inclusive, você tem um histórico interessante de ativista. Você participou, liderou campanhas contra o Feliciano, contra o Eduardo Cunha, não é isso? É, foi na época que o PSC tomou a Comissão de Direitos Humanos. A gente organizou vários atos contra ele, foram mais de 50 atos no país, 15 no exterior, quase derrubamos o homem. De lá para cá, a gente aprendeu uma outra abordagem, nunca mais perdemos a comissão, mas todo ano a gente está lá como pressão externa, a gente vai atrás das lideranças partidárias, também na época do Cunha, quando ele era pré-candidato a presidente da Casa, nós fomos atrás daquele programa dele, que a Câmara ia levar as propostas nas assembleias legislativas e a gente ia até as assembleias legislativas de vários estados para contrapor, a gente fez, era o Câmara Itinerante, a gente fazia o Vaia Itinerante, ele teve que cancelar o programa dele e de lá para cá é isso, a gente faz o enfrentamento especialmente contra esses políticos que têm essa prática de criar inimigos externos para criar a coesão interna. Interessante. Agora, como é que você acha que isso, esse tipo de experiência, esse tipo de prática pode se dar dentro da Câmara Municipal, no papel de vereador? Como é que você pode representar esse desejo de tanta gente de se contrapor a isso e de representar a comunidade LGBT dentro da Câmara? Então, é difícil porque a gente sabe que o perfil da Câmara tende a piorar de novo, pelo menos esse é o nosso cálculo. Mas tem um exemplo prático que foi o Plano Municipal de Educação que aconteceu, a votação acabou de acontecer e você via uma série de vereadores batendo muito forte na questão LGBT, que não era o mote principal, eles esqueceram de discutir, por exemplo, o número de alunos dentro da sala de aula, infraestrutura da escola, para ficar falando sobre as pessoas LGBTs. E daí você via muitas figuras e vereadores que se diziam progressistas nos dando as costas nesse momento. E daí acho que é muito importante você ter uma pessoa LGBT lá para fazer um treinamento de igual para igual e subir ali e desnudar, digamos assim, a canalice que impera naquele lugar, porque eles usam a gente justamente para criar coesão interna entre os seus. Exatamente. Bom, mas ao lado desse trabalho todo e dessa representação toda nessa área, você tem uma outra abordagem na sua campanha que eu sei que é muito forte, que tem a ver com cultura, com ocupação de rua, com festas, com criatividade. Você sabe que eu sou do Baixo Augusta, tenho uma relação muito grande com a comunidade do Baixo Augusta e considero lá uma espécie de território livre, uma espécie de símbolo da liberdade. Eu acho que são muito importantes esses espaços libertários nas cidades e São Paulo precisa muito disso. Como é que você acha que um vereador pode se relacionar com espaços como o Baixo Augusta e outros? Eu acredito, até porque eu frequento essas ilhas de progressismo dentro da cidade de São Paulo, essas festas de rua, acho que dependendo do prefeito, a gente vai ter muito problema de proibicionismo, esses espaços tendem a ser criminalizados. Então, é uma cadeira, uma vereança que dialogue diretamente com esses espaços, que vai desde as festas que acontecem no centro até as festas de periferia, que são muito mais... O carnaval também. A gente acredita que a gente precisa dialogar com esses espaços e criar uma maneira de blindar contra o tratoraço que, na nossa avaliação, vem por aí. Então, já posso considerar que você vai apoiar o Acadêmicos do Baixo Augusta, então. Claro. Agora, já que o nosso tempo é curto, Todd, passa um recado direto para as pessoas que estão nos assistindo. Como é que elas te encontram nas redes, nas ruas e como é que elas fazem para votar em você? No Facebook, você, que é acho que a plataforma que todo mundo mais usa e a nossa principal também, você vai colocar facebook.com barra Todd, T-O-D-D, 50. Tem também a nossa página que é tod2016.com.br, que tem algumas propostas lá também. E o nosso número é 50505. Faz quase um W. Cara, muito obrigado, boa sorte, estou torcendo muito por você, acho muito importante a sua eleição. Obrigado. Por outro espaço. Olha, esse é o Agulha no Palheiro, em busca de candidatos novos por partidos limpos que nunca tiveram mandato para renovar e qualificar a Câmara Municipal de São Paulo. Até a próxima.